Olá pessoal, já tem algum tempo que eu não paro aqui para fazer um vídeo e são várias razões. Uma das razões é que eu tenho me dedicado ultimamente muito ao Cora, eu já passei esse vídeo algumas vezes e tenho dedicado tempo, tenho investido em responder perguntas no Cora e larguei um pouquinho a feitura de vídeos, mas também porque ficou me faltando temas. Eu não estava querendo entrar em seara política, há algum tempo que eu optei por não fazer vídeos políticos, que é aqueles que a gente tira os temas do que acontece no dia a dia, então como isso está muito polarizado, eu preferi não... Então eu tenho que escolher temas que sejam instigantes. E agora eu cheguei à conclusão que uma boa fonte para eu fazer os vídeos são exatamente essas respostas que eu estou dando no Cora. Porque quando eu me interesso para dar uma resposta no Cora, normalmente são assuntos que eu tenho algum tipo de conhecimento e eu sempre desenvolvo uma resposta elaborada, então a partir daí cheguei à conclusão de que seria uma boa fonte de temas trazer para os vídeos algumas das respostas que eu tenho dado no Cora. E recentemente teve uma pergunta que é inclusive recorrente, que as pessoas perguntam muito no Cora sobre escrita, sobre escritores. E uma pergunta recorrente é que quais são os passos para alguém sem experiência prévia e que está almejando se tornar um escritor escritor aos trinta e poucos anos. Então, veja bem, não existe nenhum passo para a pessoa ser escritor, seja ela de vinte, trinta, quarenta, cinquenta, setenta anos. Existem duas formas de você se encaminhar para escrever. A pessoa que escreve porque está almejando algum rendimento financeiro, escrever um livro para ganhar dinheiro. E isso aqui no Brasil é muito difícil, se você não é uma celebridade. E aquelas que escrevem porque sentem alguma coisa, alguma vontade de botar para fora aquilo que está no seu interior. Então escrevem basicamente para si próprios. E se vier leitores, e para isso existem plataformas gratuitas em que você disponibiliza seus escritos, é um lucro. E esse inclusive é o meu caso. Já escrevi três romances, estão todos aí na descrição dos meus vídeos. E escrevi com essa intenção. Coloquei primeiro, inclusive todos estão gratuitos, no Watchpad, e tenho também na Amazon e no Clube de Autores. Mas escrevo porque tenho vontade de botar para fora alguma coisa que me surgiu. Se bem que eu sempre defendo a ideia de que não existe inspiração. Escrita é trabalho, é muito trabalho, é muita pesquisa. Um dos meus autores priviletos, eu já disse isso em um outro vídeo, o Somerset Morgan, ele anotava ao longo de toda a sua vida, desde 1882 até 1945, 50, ele anotava as suas coisas, os personagens e fatos que ele via durante a sua vida. E dali ele tirava seus personagens e suas narrativas. Eram tão minuciosos eram esses seus relatos, esses seus registros, que o editor dele achou por bem é editar aquele livro. E em 1949, o editor do Somerset Morgan editou A Writer's Notebook, que é um livrinho que apenas mostra as anotações do Somerset Morgan ao longo da carreira. Então, veja bem, todo mundo que escreve alguma coisa, escreve em experiências, que viu, que ouviu, que assistiu. Vamos, pega qualquer grande autor, vamos pegar a Divina Comédia de Dante, e você vai ver lá que Dante coloca lá, na Divina Comédia, uma série de problemas que ele teve na política de Florença. Ele coloca no inferno uma série de desafetos. Então, a inspiração é trabalho, é pesquisa. E assim, outros autores, Joyce, do Ulisses, nunca escreveu nada a não ser aquilo que ele viveu. É da experiência dele, os contos dele, do Blinners também, são totalmente baseados em coisas que ele viu. Então, qualquer um pode escrever. É preciso ter as ferramentas. E que ferramentas são essas? A gramática é a ortografia e a gramática. O Stephen King, todos conhecem, é um grande escritor de ficção. Ele dizia, se você precisa ter a sua caixa de ferramentas, a ortografia e a gramática. E de posse delas, é trabalho, pesquisa. Qualquer um pode escrever. Não existem passos a serem tomados para você se tornar um escritor, seja aos 10, aos 20, aos 30, 40 ou 70 anos. Eu sempre escrevi muito. Escrevia em sites, em alguns sites que eu mantinha. E só vim escrever o meu primeiro romance em 2015, já com 70 anos. Então, não existe data. Se você tem vontade, se você tem alguma coisa dentro de si para botar para fora, você escreva. O Rilke, um dos grandes, talvez um dos maiores poetas do século XX, ele tem um livro que eu recomendo muito, Cartas a um Poeta, em que ele dá uma orientação a um amigo poeta. E essas orientações não servem só para poesia, servem para prosa também. E eu vou ler aqui um trecho interessante do livro Cartas a um Poeta, do Rilke. Ele endereçou a um jovem chamado Franz Schafer-Capuch, que depois publicou em 1929 essas cartas. Então, ele dizia sobre a poesia, e que isso vale para a prosa. O senhor olha para fora, e é isso sobre tudo que não devia fazer agora. Ninguém pode aconselhá-lo e ajudá-lo. Ninguém. Há apenas um meio. Ele estava se desreferindo, a pergunta que tinha sido feita a ele é com relação exatamente a essa questão de escrever. Volte-se para si mesmo. Investigue o motivo que o impele a escrever. Comprove se ele estende as raízes até o ponto mais profundo do seu coração. Confesse a si mesmo se o senhor morreria caso fosse proibido de escrever. Sobre tudo isto, pergunte a si mesmo na hora mais silenciosa de sua madrugada. Preciso escrever? Desenterre de si mesmo uma resposta profunda. E se ela for afirmativa, se o senhor for capaz de enfrentar esta pergunta grave, com um forte e simples preciso, então construa sua vida de acordo com tal necessidade. Sua vida tem de se tornar, até na hora mais indiferente e irrelevante, um sinal e um testemunho desse impulso. Então se aproxime da natureza. Resgoar-se dos temas gerais para correr aqueles que seu próprio cotidiano lhe oferece. Descreva suas tristezas e desejos, os pensamentos passageiros e a crença em alguma beleza. Descreva tudo isso com sinceridade íntima, serena, paciente, e utilize para se expressar para se expressar as coisas de seu ambiente, as imagens de seus sonhos, os objetos de sua lembrança. Então isso está em Hilke, Cartas a um jovem poeta, e inclusive existem outras recomendações. Mas essa é uma recomendação que eu achei interessante, é na terceira carta, em que ele mostra que escrever é dizer o que você tem lá dentro. Não importa se há alguma coisa externa, se você pretende alguma coisa externa, ou seja, vender, que os outros leiam. Isso é um subproduto. Então é isso. Eu queria voltar. Depois de um longo inverno, eu acho que o último vídeo que eu fiz foi em setembro. Eu volto a fazer, estou com alguns temas, e os temas, como disse, retirados das perguntas que eu tenho feito no Cora. E vou, eu sempre prometo isso, mas nem sempre consigo manter uma regularidade. Mas vou tentar, sempre que possível, para manter, para justificar um crescimento crescente que eu tenho no meu canal, pequeno, mas crescente, mesmo sem fazer vídeos, o meu canal continua crescendo aos pouquinhos. Então é isso. Muito obrigado às pessoas que, nesse período que eu fiquei fora, que tenham assinado o canal. e não esqueçam de assinar. Eu prometo que vou continuar, procurar ser um pouco mais regular. Grande abraço e até a próxima.